Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu trago aí um novo prazo de contestação para os beneficiários que tiveram o auxílio emergencial negado. Isso mesmo, como a gente sabe, o último prazo que estava em vigor o dia 22 de abril e as pessoas que contestaram com isso, mais de 206 famílias estarão aptas a estar recebendo essas novas parcelas do auxílio emergencial agora no ano de 2021. Porém, ainda estava muita gente sem receber, muita gente tendo o auxílio emergencial negado então foi liberado mais um novo prazo de contestação para as pessoas que tiveram o auxílio emergencial negado no último dia 26 de abril. O prazo acontece até amanhã, dia 6, se encerra amanhã, dia 6 para as pessoas que tiveram o auxílio emergencial negado no último dia 26. Como eu já falei anteriormente, quando é negado, o prazo para você estar contestando é apenas de 10 dias ou seja, se você foi negado dia 26 de abril, você só terá até amanhã, dia 6 de maio, para estar contestando. Como a gente já viu, o auxílio emergencial é um benefício financeiro concedido pelo governo federal e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no enfrentamento dessa crise que a gente está passando. E para este ano, né, os critérios de elegibilidade para o recebimento do auxílio emergencial, eles foram aprimorados. Assim, quem recebeu o auxílio emergencial em dezembro de 2020 pode estar se considerando elegível para estar recebendo essas novas parcelas. E caso você acesse o site de consulta e nele apareceu o resultado inelegível e você queira contestar esse resultado, basta clicar no botão que vai ter embaixo, contestar. E assim você já pode estar contestando o seu auxílio, certo? E quem é que pode estar contestando? Como eu já falei, são os beneficiários que tiveram o auxílio emergencial negado no último dia 26, após a análise, tá? E os cidadãos, eles precisam estar atentos, pois há dois tipos de resultados de elegibilidade. E quais são esses? E tem a inegibilidade passiva de recurso, que é justamente essa quando o cidadão, quando o beneficiário, ele pode estar recorrendo, ele pode estar contestando esse resultado. E assim os seus dados vão para uma nova análise, podendo ser aprovado. E também existe a inegibilidade definitiva, que é quando não é possível mais contestar. Pois a situação que motivou o indeferimento não vai se alterar. Um exemplo, né, quando a pessoa teve um auxílio negado por ter renda acima de R$ 28.559,70 em 2018. Que como a gente viu, é um dos critérios que a pessoa não pode ter tido a renda, superou esse valor no ano de 2018, tá? Então você precisa se atentar a essas duas opções. E quem pode estar contestando, aliás, como você pode estar contestando esse resultado? Para que uma pessoa seja elegível ao auxílio em 2021, é preciso cumprir, né, todos os requisitos que estão previstos na medida provisória, que libera o auxílio emergencial, que a gente já falou em vídeos anteriores, né? Então, se você cumpre todos os requisitos, basta você fazer a contestação por meio do site, né, do Ministério da Cidadania, que eu vou estar deixando o site também aqui embaixo, para você estar consultando e contestando, caso seja a sua situação. E para isso, você precisa estar utilizando o seu CPF, o nome completo, o nome da sua mãe e a sua data de nascimento, tá? Então eu vou deixar o site para estar fazendo essa contestação aqui embaixo na descrição. Se você está nessa situação, basta clicar no link que eu vou deixar e já está pedindo essa nova análise dos seus dados para você estar podendo receber o auxílio emergencial. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado. Se você está nessa situação, deixa um comentário aqui embaixo para mim saber. E também, se você é das pessoas que estavam sem receber o auxílio emergencial e não sabe o porquê, também já pode estar clicando no link que você pode ser uma dessas pessoas que tiveram o seu auxílio emergencial negado e assim você não perder o prazo de fazer a contestação, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, já se inscreve. Deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal, tá? Tchau!